Lá da segunda temporada do Roserva, aquela garota que dizia que era como um gigante pisando no pequeno mundo em que você vive. Mas agora eu sou o gigante pisando no pequeno mundo em que você acha que vive. Virga! E quem é ela? A minha experiência participando do Roserva na minha temporada há aproximadamente 5 anos atrás foi de grande valia. Consegui me descobrir mais como pessoa e principalmente como artista drag queen. Acredito que ter a Virga de volta nessa temporada All Stars é pra reforçar que drag precisa ser atemporal. Bom, principalmente o que eu vou fazer que os fãs esperavam que eu fizesse e não fiz é vencer. Depois disso acredito que ser eu mesma. Isso é o que faz a gente se montar. Ah, o meu ponto preferido de Teresina com certeza é a rodoviária... Ah, não. O Palácio de Karnak. Por isso mesmo eu escolhi. Tem grande influência em mim, a arquitetura, a história do local, a influência principalmente já do nome, que vem do Egito, do antigo Egito, do ouro, da abundância, que é algo que está presente na minha persona desde sempre. Eu adoraria competir com a maior concorrente, digamos assim, que tive na segunda temporada. A mais esperta, a mais bonita, a mais cheia de detalhes, mas que não tinha força. Se chama Virga. Na verdade era Ember Virga. Com certeza eu venço ela dessa vez. Não porque eu esteja curada de tudo que ela teve, mas porque eu estou muito pior. O All Stars do Roserva será incrível. Artistas maravilhosos e principalmente eu. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri